TV 10 polegadas, sempre Toshiba Ela é ótima, ela tem umas trincas, umas quebras aqui embaixo Mas ela é ótima Infelizmente o que acontece com ela é que não sai som Olha, ela já pegou, já ligou aqui o game Então assim, a única coisa é que não sai o som Teria que mandar Sem som, já está no máximo Sona tudo aqui, os canal, ajuste Precisa de um reparo aqui Ok E o de ação Com essa quebra Infelizmente O som não sai Obrigado Obrigado Obrigado